Poema para Sporting Sporting, tu és o melhor, para mim és o maior. Destes-me uma tão grande alegria, que nunca vou esquecer um dia. Ao fim de 18 anos, de novo tornaste a ganhar. A nossa senhora de Fátima estava contigo para te ajudar. Foi uma grande vitória, coisa assim eu nunca vi. Em cada golo marcado, tanta alegria senti. Vi-te pela televisão. A Deus estava a pedir, para que fosses campeão. E a nossa senhora me estava a ouvir. És grande, és valente, alegrás-te toda a gente. Como tu não há igual, és o verde da esperança. Grande orgulho de Portugal. Oh Sporting, honra sempre o nosso belo país. Assim te vais sentir feliz. Ficaste na história, porque alcançaste uma grande vitória. País que te ama, país que te clama. Que atrás do coração, viva o suporte. Que tenha um bom porte. Por tudo isto, ficaste campeão. Tua cor é verde e branca. O verde é esperança. O branco é pureza. E se tu podes ter, a certeza. Oh Leão, oh Leão, uma coisa te vou pedir. Ajude aos nossos jogadores. Não lhes faça chorar, mas sim, fale a rir. Grande jogo, grande vitória. Que foi muito bom, muito bem merecida. Que Deus te ajude e te acompanhe. Que te guarde por toda a vida. A senhora do café, prejuízo está para ter. Mas o suporte quis ganhar. Para ela, não mais prejuízo ter. É preciso ter amor a uma grande equipa. Para não se importar de perder. O dinheiro em cada bica. A senhora do café, é isso mesmo que ela quer. A imagem da Nossa Senhora estava vestida com a farda do suporte. Ela estava junto de vós, para vos dar sorte. O Inácio, o Inácio até pinchou. Euforia, eufórico de alegria. Eu tenho a certeza que ele nunca mais vai esquecer esse dia. O pai dele, a Deus, estava a pedir para o filho não perder. E Deus lhe fez a vontade. O filho assim pode vencer. Inácio, agora agradece a Deus e ao teu pai também. Tiveste uma grande alegria, que a nós nos destes também. Viva o suporte, meu grande amigo. Que eu estou sempre contigo. A perder ou a ganhar. Eu por ti estou sempre a lutar. Para a tua equipa sempre a ganhar. E viva o suporte. Poema de Maria Carmo Borges